Olá! Eu sei que tem muita gente que gosta desses vídeos no formatinho de vlog, então eu prometi que ia tentar fazer mais vezes, então eu vou fazer hoje. Só que assim vocês vão me perdoar que eu vou ter que deitar enquanto eu gravo esse vídeo, porque uma das coisas ruins de você ser ilustrador é que você tem muita dor nas costas, ou pelo menos eu estou tendo, nunca tive. E agora, tipo, tô tendo uma dor que não passa nunca, é uma mistura de postura com ficar mexendo no celular também, né, que é uma coisa que a gente fica muito tempo assim. E, obviamente, desenhar. Então eu tô com aqui no pescoço doendo e, tipo, uma parte do meu ombro também, a minha asa também das costas tá doendo lá direito. Então assim, tô sofrendo, já marquei ortopedista, mas não vai ser hoje a consulta, acho que é daqui uma semana, então assim, enquanto isso, ó, eu vou sofrer e meus gatos vão pisar em mim. Mas vamos lá, tô me cuidando, vai dar tudo certo. Pra quem não sabe, ano passado eu fiz um curso, eu estudei, não fiz, tipo, dei aula, eu fiz aula de desenho na Quanta Academia de Artes, eu já tinha feito um outro curso de desenho lá antes. E esse ano eu decidi que eu vou fazer um curso de pintura, demorou, mas vamos nessa. Ai, nossa senhora, eu sou uma senhora. A primeira aula é amanhã, então eu decidi ir hoje comprar o meu material, o material escolar da aula de desenho e vou levar vocês comigo. Vou aproveitar aqui o Lusca tá em São Paulo e aí ele vai vir aqui em casa me dar uma carona, porque, ó, vai cair um pé d'água. E eu que não quero gastar 400 mil reais de Uber hoje não. Olha a listinha de materiais, gente. Curso de técnicas de pintura. O curso vai começar aqui pelo módulo lápis, então vou ter que comprar 400 mil lápis. Depois tem aquarela, depois tem guache. E é isso, aí depois tem os detalhes aqui do contrato, que quem tiver interesse entra em contato com a escola pra saber. O Livio está morto e enterrado no dia de hoje, né, minha filha? Morrendo de sono o dia inteiro. Nossa, gente, banana com chocolate de café da tarde, sério, eu amo uma nutre, muito. Sério, Samuel, fala sério. 16h49 já, cadê meu Uber? Gente, por que que o Lucas fala pra mim que ele chegou se ele não chegou? É só pra eu tomar chuva, né? Ó, vou ter que dar nota 1 pra esse Uber, que ele me fez esperar na chuva. Foi mal. Chegamos. Olha que linda a entrada da loja. Tem lugar pra estacionar, graças a Deus. Vamos ver se o Lusca é bom de estacionar. Ai, bateu. Parabéns. Imagina, eu quebro o vidro da loja inteira, hein, tô focado. Então, vamos lá. Primeiro, vamos lá. B, 2B, 2B, 4B e 6B. Esse é o de cores. De dois cores? É. Doze cores. Ai, tá pedindo as cores da Lusca também? Isso. Ai, cor a Lusca tem uma Ultramarine. Van Dyke Brown. Aqui é assim. Van Dyke Brown. A Lusca tem uma Ultramarine. A Lusca tem uma Ultramarine. Verica. Que é a Lusca. A Lusca tem uma Ultramarine. Porque ele escreveu folhas e a Lusca. Os dois já é purado. Mas tá bom, né? Do tamanho da casa a folha. Ó, não sei qual godinho que eu pego. Eu gostei desse que daí tem vários compartimentos. Esse aqui é mais artístico, né? Você segura assim, tá? Mas eu acho muito difícil. Um rolo de fita crepe. Isso aqui é fita crepe? Um plano velho. Pra tudo abandoso que nós estamos aqui. Um plano velho pra você me doar. Finta ciano, amarelo, securante. As primárias. Tá. E aí precisa de pincel pra ele. Você me dá. Radiógrafo na referência. Tá com quatro. É muito chato. Muito chato. Tá com cheio de outro, né? Não, só um quatro e um que seja oito ou dez. É alta. Esse. Ou um de duzentos. Duzentos é mais pra técnica seca. Mas por causa da gramatura, ele te força. Hum. Hum. Gente, quero ver pra eu guardar esse papelzão lá na minha casa. Quero ver os gatos não tomei, não arregaçar esses papéis. Vou fazer xixi nos meus papéis. E lá, já. Mais coisa. Mais material na minha casa. Se que é bom. Bom, gente. Cheguei em casa. O Lusca já foi pra casa dele. Deixa eu mostrar pra vocês tudo que eu comprei. E por que que tem um controle da televisão da sala aqui no quarto? Eu não sei. Bom, vamos lá. Aqui nessa sacola tem aquele papelzão de aquarela que eu não vou mexer porque a moça fez uma super embalagem pra mim. Mas é um papel de aquarela tamanho A1. Esse papel, ele é 100% algodão. Tem 350 de gramatura. Acho que eu nunca usei um negócio tão grosso. Tamanho A1, que é o grandão. Grana fina. E ele é da Arches. 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 Como você quiser chamar. O preço de duas folhas foi 332,22 centavos. Agora vamos lá. Vou mostrar o que tem aqui. Comprei esse bloco aqui de 300... 300 não. 200 gramas. Que é da Canson. Que é pra usar guache. Ele custou 46 reais. Temos este belíssimo godê. Que eu acho que é pra usar com aquarela. Que custou 26,76. A gente não repara no barulho, não é? Que agora tá de noite. Tá com a janela aberta. Mas é nóis. Agora, gente. Que eu tô mais ansiosa pra usar. E que eu acho que foi a compra mais cara também. Foi esse estojo de aquarelas da Cotman. Que é a linha de estudante, eu acho. Da Windsor Newton. Que custou 487,31 centavos. Vem com 12 cores. E é... Como é que chama isso? Bisnaguinha, sabe? Pô, eu não vou abrir agora, porque eu tô até com medo. Ó, mas é bisnaguinha assim. E aí, conforme eu for avançando no curso e tal, eu vou contando pra vocês e mostro mais. Comprei também mais três bisnagas de aquarela. Cada uma custou 39,99. Também são da Cotman, que é a linha da Windsor Newton. Três, não. Desculpa, foram quatro. Que se demonstrar essa aqui. Ainda falando de tintas, comprei esse kit de guaches da TGA. Que vem com cinco cores. Custou 64,50. Pincéis da Tigre pra guache. Esse maior aqui, que eu acho que é número 10. Custou 15,79. E esse aqui, que é número 4. Custou 9,91. E aqui, os pincéis de aquarela da Windsor Newton, da linha Cotman. Esse aqui é número 4. O preço dele foi 52,75. Esse aqui é número 6. Custou 119,61. Não, mentira. 68,94. E esse aqui, que é número 10. Custou 119,61. Por último, temos lápis B, 6B e 2B. Faltou 4B, se não me engano. Mas não tinha lá hoje. Vou ver se eu passo um outro dia pra comprar. Senão, eu vou pedir emprestado pra alguém na aula. Cada um custou R$5,77. Eles são da Creta Color. Creta Color, não sei. Bom, gente, é isso. Lembrando que esses materiais valem pro ano inteiro. Vai ser um ano de curso. E eu já comprei pro ano inteiro. Por isso que talvez tenha ficado, assim, um pouquinho mais caro. Mas vou cuidar deles muito bem. Considerar que é um investimento. Não só pra aula, mas também pro meu trabalho, né? Que eu trabalho com isso. Então, né? Faz parte. Gastar. E aí, enfim, né? O curso começa amanhã. E conforme eu for aprendendo mais sobre esses materiais, eu vou contando pra vocês aqui. Vou explicando o motivo do preço, né? Deles. Tem vários vídeos aqui no canal em que a gente compara materiais e tudo mais. De preços diferentes. E eu tô aprendendo também. Então, prometo que eu vou compartilhar tudo com vocês. Só repetindo, então. Eu vou fazer aula de técnicas de pintura na Quanta Academia de Artes. É uma escola de arte aqui de São Paulo. Muito legal. Já estudei lá há dois anos. Fiz dois cursos. Já participei de bate-papo, de workshop, de mil coisas. Eu amo aquele lugar. E agora eu vou estudar mais um aninho lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Clicar em gostei. Vou deixar aqui na descrição o link da Casa do Artista, que foi essa loja onde eu comprei os materiais. Tem cupom de desconto meu também, de 15%, que é cupom da Nath. E vou deixar o site da escola também pra quem quiser conhecer. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!